Feno grego O feno grego, conhecido cientificamente como trigonela foenum grecum, é uma planta medicinal muito versátil, que pode ser utilizada para tratar vários problemas de saúde, mas tendo forte efeito no controle dos níveis de açúcar no sangue. Ingredientes 1 xícara de água 2 colheres de chá de sementes de feno grego Modo de uso Colocar a água e as folhas numa panela e deixar ferver por 1 minuto, depois desligar o fogo e deixar repousar por mais 5 minutos. Por fim, retirar as sementes e beber o chá após amornar. Este chá pode ser usado após as refeições para ajudar a regular os níveis de glicose, no entanto, não deve ser usado caso se utilizem remédios para diabetes, já que pode causar uma hipoglicemia, especialmente se não existir conhecimento do médico. Ginseng asiático O ginseng asiático, também conhecido como panax ginseng, é uma raiz médicina muito utilizada em todo o mundo para os mais diversos fins, especialmente para melhorar a circulação sanguínea cerebral e melhorar o rendimento. Assim, o ginseng pode ser uma ótima opção para pessoas com diabetes do tipo 2, ajudando a regular melhor a quantidade de açúcar no sangue. Ingredientes 1 xícara de água 1 colher de sopa de raiz de ginseng Modo de uso Colocar a água e o ginseng para ferver durante 5 minutos e depois repousar por mais 5 minutos. Por fim, coar, deixar amornar e beber 2 a 3 vezes por dia. O consumo regular deste chá pode causar efeitos colaterais em algumas pessoas, sendo que os mais comuns incluem sensação de estar nervoso, dor de cabeça ou insônia, por exemplo. Além disso, mulheres grávidas não devem usar este chá sem supervisão do médico. Dente de leão Dente de leão O dente de leão é outra planta que parece ter um forte efeito sobre a diabetes, já que tanto suas folhas como raízes são capazes de regular os níveis de açúcar no sangue. O dente de leão pode, assim, ser usado como uma boa opção natural para pessoas pré-diabéticas. Ingredientes 1 xícara de água 1 colher De sopa De raiz de dente de leão Modo de uso Deixar a água e as raízes para ferver numa panela por 5 minutos, depois retirar do fogo e deixar repousar por mais 5 minutos. Coar e beber depois de amornar. Este chá pode ser bebido até 3 vezes por dia. Camomila A camomila é outra planta muito utilizada na medicina popular, pois é conhecida como um calmante natural. No entanto, esta planta também tem efeito sobre o nível de açúcar no sangue, ajudando a mantê-lo controlado. Alguns dos componentes que parecem ser responsáveis por estes efeitos incluem substâncias como um beliferona, esculina, luteolina e quercetina. Ingredientes 1 colher, de sopa, de camomila 1 xícara de água fervente Modo de uso Adicionar a camomila a água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois, coar, deixar amornar e beber 2 a 3 vezes por dia. Existem alguns estudos que indicam que a camomila não deve ser ingerida durante a gravidez. Por esse motivo, mulheres grávidas devem consultar o obstetra antes de utilizar este chá. Canela A canela, além de ser uma excelente especiária aromática, também ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, pois contém um componente, conhecido como hidroximetio-xalcona, que parece imitar o efeito da insulina no corpo, o que ajuda no metabolismo da glicose. Para isso, a canela pode ser adicionada na comida ou ingerida sob a forma de água de canela, por exemplo. Ingredientes 1 a 2 paus de canela 1 litro de água Modo de uso Juntar os paus de canela na água e deixar repousar na geladeira durante a noite. Depois retirar os paus de canela e ir bebendo ao longo do dia. Existem alguns estudos que indicam que a canela não deve ser ingerida durante a gravidez, por isso, é aconselhado que grávidas consultem o obstetra antes de utilizar este chá. 1 litro de água